Pessoal, nós estamos aqui hoje fazendo mais um podpest aqui com o Bruno. O Bruno é adestrador. Eu conheci, eu não sei, devemos ter uns 3 anos, né Bruno? Mais ou menos uns 3, 4 anos. 3 anos, 3, 4 anos. Conheci o Bruno, acho que através de um cachorrinho que chegou aqui doente. Acabou que nós ficamos amigos, né? E ele está no mesmo mercado que eu, ele está no mercado de adestramento. E ele tem melhorado muito isso, né? Eu lembro que há uns tempos atrás aí, ele tinha perdido o emprego, quebrado o braço, já viu, né? Adestrador, com o braço quebrado, não tinha muito dinheiro nenhum. Muito difícil. Mas, o Bruno, em vez de piorar, ele melhorou, gente. Ele hoje tem uma clientela dele melhor, ele está fazendo, investindo em cursos, está investindo em qualificação dele. Então, Bruno, me conta aí, como é que começou esse contato seu diretamente com o cachorro? Você foi... Eu sempre gostei de mexer com cães, né? Então, desde pequeno, assim, por volta de 7 anos, eu já... Ah, é? Você já gostava? Eu já gostava. Inclusive, eu comecei a mexer com o cachorro da minha avó. Ah, tá. Aí, lá no bairro onde eu morava, eu até começava, olha o menino do cachorro, porque eu sempre saía com o cachorro dela para treinar. Claro que, como leigo ainda, eu não entendia, não tinha muita noção. E, quando eu era mais novo, era muito difícil ter conhecimento e achar conteúdo sobre isso, né? Aí, de vez em quando, eu conseguia um livro, ou então achava algum vídeo... Aí, não tinha nem internet direito, né? Não tinha, não tinha. Aí, com aquilo ali, eu ia tentando aprimorar alguma coisa. Aí, com o tempo, eu comecei a fazer outros cursos, comecei a trabalhar na outra empresa também. Aprendi um pouco mais, depois eu comecei a trabalhar. Você trabalhou numa empresa que mexia com cães mesmo? De adestramento. De adestramento. Fazia o meu trabalho. Muito, muito, é. Você foi pegando as mães ali. Isso. Você já tem o dom, que esse dom é o mais importante. Isso, é. Eu lembro que você falou comigo que me contou... E tem a humildade de entender que você nunca vai saber o suficiente, vai ter alguém que vai saber mais. Isso é o mais importante. É isso mesmo. E me conta uma coisa, você me falou um dia assim que alguns países lá fora na Europa, o pessoal já faz mais ou menos o que a gente faz aqui como criança, que a gente vai jogar pelada no... Ah, não, é o conhecimento lá. Jugar pelada no camping lá, né? Isso. E você me contou que o povo lá já sai e leva os filhos para ir mexendo com animais. A cultura de sinófila é maior, né? Você está falando de Europa, de... Alemanha, por exemplo, né? Tem países que tem essa cultura sinófila mais forte que o brasileiro. O brasileiro, ele não tem muito conhecimento. Ele acha que é pegar o cachorro, colocar dentro de casa, dar um pouquinho de ração, comida, né? Água e pronto. E o cachorro tem que saber por conta própria, fazer o cocô xixi, saber o local de dormir. E não tem esse time, né? Entender que... Deixa eu te perguntar um negócio. Eu tenho gravado muito vídeo aqui falando sobre o potencial da veterinária. O potencial e essa é uma das áreas boas da veterinária. Da veterinária, sim. Não vou falar que é da veterinária, mas é uma área que está diretamente ligada com o mercado pet. Você nunca pensou em fazer veterinária ou você não quis ou porque não teve oportunidade? Não, já pensei. Já pensou? É uma área que eu gosto. E se você tivesse a capacidade de fazer um curso de veterinária, você faria? Não, ainda pretendo fazer. Ah, que legal. Aí eu agora, por enquanto, eu estou tentando arrumar um tempo, né? Que a clientela aumentou bastante, né? Não, arrumou tempo e disponibilidade financeira também, né? Isso, financeira. É porque é o gasto um pouco maior. É porque você saiu agora de uma turbulência onde que foi... Teve para todo mundo, né? Foi isso para todo mundo. Foi... A pandemia. A pandemia deixou a gente muito isolado. O pessoal não queria... Até que, no sentido, adestramento... Não piorou. Foi bom. Melhorou? Foi bom. Todo o adestrador que eu converso fala que o período da pandemia foi bom. Foi muito bom. É porque aquilo que eu falei com você... O brasileiro, ele não tem esse conhecimento de adestramento, né? Ele não tem esse conhecimento canino. E aí, ele ficou dentro de casa. O que ele resolveu fazer? Arrumar um cachorro. Só que... É, o mercado nosso aumentou 14%. Isso. Arrumar um cachorro. Só que, na cabeça dele, ele arrumou um cachorro para sanar as suas necessidades. Sem entender que o cão tem necessidade. Aí, passado algum tempo, e agora o que eu faço? O cachorro não sai porque eu não posso sair. O cachorro, o dia inteiro dentro de casa. Gera ansiedade e separação. Você está o tempo todo com o cachorro. E outros comportamentos. Aí, agora que já está cheio de problemas, chama o adestrador. É, eu entendo. Então, não é aquele adestramento de prevenção. Surgiu muito adestramento para você corrigir comportamental. Você fazer alguma correção no animal de problemas que o dono gerou com o tempo, né? Fazendo esses comportamentos. E deixa eu te falar uma coisa. Com esse decorrer dessa pandemia e com a mudança que você saiu de funcionário para ser agora próprio do seu próprio nariz, né? De estar fazendo uma coisa que você tem dom, que você gosta e que, na verdade, é uma coisa que há tendência só de crescer. Mas, por outro lado também, a gente vê que, à medida que você arrumar, tiver um número de clientes maior, você não tem como expandir mais. Porque isso vai ser ficar em cima de você. Então, vai acabar gerando a questão do empreendedorismo. Que vai acabar tendo uma empresa, tem que ter uma empresa, tem que ter mais gente para te ajudar. Com isso, vai aumentando seus conhecimentos. Vai começando a gravar aqui alguma coisa, aqui, para ensinar para as pessoas o amadurecimento que você teve. Porque eu já estou vendo que você amadureceu muito, em menos de dois anos, né? O seu amadurecimento foi muito grande. Está vendo a necessidade de fazer mais cursos, né? De até fazer veterinária mesmo. Para você ter um manual. Que é uma coisa, imagina, você vai adestrar um cachorro. O fato de você ser veterinário, a pessoa confia muito, mas não se concorda com você. É verdade. Às vezes, o curso nem não é para você trabalhar. Eu tenho aqui, por exemplo, o Sérgio Vila Sanches, que é um instrutor da minha esposa aqui. Ele é grumer. Ele faz palestra no Brasil inteiro. Mas ele fez questão de fazer veterinária para quê? É, pode... Então, na verdade, ele fez muita questão de fazer veterinária. E hoje é veterinária. É um grumer veterinário que ajuda muito, entendeu? Que, assim, ele tem um know-how a mais de que ele pode fazer algumas palestras. Falar, introduzir na área de saúde animal. Por quê? Porque ele também é veterinário. Entendi. E a sua área está diretamente ligada. O mínimo que a gente tem que saber é uma noção de primeiro socorro. É. No mínimo. Porque você está saindo com um cachorro ali, é... O cachorro pode ter um infarto. É, lógico. Entendeu? Pode acontecer N coisas. Ele pode passar mal lá e você tem que ter uma noção de socorrer aquele animal, né? Então, quanto mais conhecimento você conseguir adquirir, na parte de saúde, ajuda também, tá? É, na parte de vacinação. Alimentação, vacinação. Você vai pegar um cachorro, você não tem noção se o cachorro detendia? Eu estava contando aqui no último podcast, nosso garrafão aqui, a veterinária veio aqui da vacina. Ela me relatou que a gente hoje já tem vacina. A vacina é KC dela. É uma vacina para pneumonia. Ela pode ser aplicada com 23 dias de idade. Você aplica 23, dois dias depois o cachorro já está imune. Olha, que legal. Entendeu? Que beleza. Não tem pneumonia mais. A dupla, que é a vacina para pavorosa e sinomose, que a gente cansou de perder cachorro com pavorosa e sinomose, a dupla tem uma produção de anticorpo 10 vezes mais do que a múltipla. E você pode aplicar ela com 28 dias hoje. Então, isso tudo são coisas que a gente vai aprendendo no dia a dia e que ajuda muito para você poder sair com um cachorro na rua e ter certeza que ele não vai pegar uma doença. Sim, sim. Até o processo de adestramento, que aqui no Brasil, não sei se você vai poder confirmar isso, normalmente o processo de adestramento começa entre seis meses e um ano, não é isso? Um ano e meio? Olha, eu gosto de começar quando mais cedo melhor, sabe? Eu sei que há um ano... Eu gosto assim, se puder começar até antes seis meses, para mim, melhor ainda. Por quê? O brasileiro, como eu te falei, ele não tem muito conhecimento de adestramento, né? Ele só busca que o negócio comece a dar trabalho para ele. Isso, e com seis meses, ele já estragou o cachorro. Já mesmo? Já, essa pessoa pode estragar muito o cachorro com seis meses. Com seis meses, estraga. Entendeu? Fazer muito problema, muito problema para a gente. Tirar os problemas é mais difícil do que... É mais difícil, é mais difícil. Mas você não acha que existe isso? Se a gente pudesse não fazer o adestramento, não sei se seria um bom caso, mas a gente começasse a conscientizar os proprietários de que ele poderia começar a treinar um animalzinho a partir de dois meses de idade. Não, isso é importante, isso é essencial. Até o xixi e cocô, aquela coisa assim, tem burro. O que acontece é que tem gente que tem esse interesse, né? Aí é muito bom. É, mas eu acho que divulga pouco, por exemplo, uma das coisas que a gente divulgou bastante, é que seria necessário, às vezes, ao invés do proprietário te buscar com seis meses, quatro meses, seis meses, sete mil de idade, ele começar a te buscar quando ele adquirir o cachorrinho. Para que você não seja destrador, talvez, mas para você ir lá e dar umas coordenadas, fazer uma aula. Eu tenho um cara que eu admiro muito, que é meu amigo aqui e que é destrador. Sim. Ele cobra hoje, parece que em torno de uns 480 reais, para ir na casa da pessoa. Ele fica duas horas lá ensinando a pessoa o que ele não deve fazer. É, ele faz uma avaliação e dá umas coordenadas, na hora que chega mais de um período de quatro meses, os caras vão lá e contratam ele e já vai. É aquele negócio da cultura que eu te falei, o certo seria isso, né? O certo seria isso. O certo, mas não tem certo. É, então eu não estou tão errado em pensar assim, não. Não, eu acho que tem que ser um combo, porque o adestrador, ele está há pouco tempo com o seu cachorro. Ele está... É, duas horas. Duas horas. Duas horas por semana. Duas horas por semana. Uma hora, uma hora e bem. Eu não vou colocar tempo assim, né? Tem gente que vai ficar ali, eu já vi adestrador que faz 40, 50 minutos. Tem adestrador que tem uma hora. Tem adestrador que não coloca tempo. Que é, ah, não, ali está bom, já vi que o cachorro pegou o que eu queria. Pronto, encerramos. Então, vai de adestrador para adestrador. Mas é um combo, porque não adianta o adestrador fazer todo o serviço certo e a pessoa não fazer a parte dela. Quem vai estar mais tempo com o animal vai ser a pessoa. Alguns tipos de adestramento, quanto mais cedo você começar, melhor. Melhor. Tem gente que gosta de começar mais tarde, né? Eu gosto de estar perto do cliente, principalmente quando o cãozinho é novo. Porque quando o cão é novo, eu não vou tanto passar, eu vou ensinar, né? Juntos, senta, deita, fazer uma correçãozinha, ensinar um manejo para o cliente. Mas eu vou mais passar a dica para que não tenha o problema, não desenvolva, do que realmente pegar e colocar a mão na massa para corrigir. Corrigir o erro, é mais difícil. É ruim até para o cliente também. Ela me fala uma coisa. É mais, gera mais saço, né? Eu já estou nesse mercado há muito tempo e eu dou aula aqui de Seno Filho e eu sei que algumas raças são muito mais fáceis de adestrar, né? Eu acho que você deve também estar de acordo com isso. Quase todo mundo sabe, você pegar aí um Golden Retrieve, um Labrador, um Border Collie, você pega cachorros que realmente são fáceis de adestrar. Um Shih Tzu, que é um cachorro inteligente, mas é limitado para adestramento. Tem isso mesmo? Ou eu estou errado ou realmente é mais difícil de... Tem duas coisas. Tem algumas raças que tem um pouco mais de limitação, sim, mas não é tudo isso. Eu acho também que tem uma tendência, principalmente raças pequenininhas, bonitinhas, a pessoa estragar mais o animal do que um cão maior. Um cão, um dono de um pastor alemão, de um Hot Valley, o cão é mais inteligente? É, mas o cara sabe o potencial que aquele cachorro tem. Então ele não costuma fazer, cometer erros que um dono de um Shih Tzu comete. Um dono de um Pinscher, por exemplo, vai cometer, tá? Tem alguma tendência? Tem, mas dá para se trabalhar. O problema é que a pessoa não faz. Mas é assim... Eu já peguei uma alteza uma vez que a gente treinou ele porque ele deixou marcas, várias marcas no braço da dona e ficou hematomas. E hematomas que demoraram muito tempo a sair. E ela falava com, sim, uma ótima pessoa, mas mesmo o cachorro pendurando, ele segurava, mordia e pendurava no braço dela, ela falava que tinha dó, coitado, meu neném, tinha dó. Tem que colocar limite para o animal. É lógico, tem que ter limite. Tem que ter limite. As pessoas hoje estão com muito... O psicológico muito abalado. E aí passa isso para o animal. Você quer transferir isso para o animal, entendeu? Você vai ter quase que ser psicólogo também. Sim. Sim, você tem que saber interpretar. Na verdade, é esse adestramento que eu falei com você, que era meu amigo e ele era psicólogo. Sim. Ele começou a mexer com cães. Hoje ele está... Tem uma vantagem muito boa, que você começa a entender. Inclusive, a base do adestramento leva muito de psicologia. Isso já levando para o lado do cão. Do cão. Muitos estudos que tem, você vai encontrar esses mesmos cientistas... O comportamento do dono na vida do cachorro. Ó, do comportamento do cão, mas você também começa a perceber isso. Que o dono influencia. O lado negativo aí. O lado negativo. Tá? Tanto para o lado negativo quanto para o lado positivo. Uma casa equilibrada com o cão. O que eu percebo, assim, não sei se eu estou correto, e estou falando com um adestrador que já tem um tempo de experiência já. Era uma tendência muito grande dos adestradores, às vezes, escolher o cachorro que ia adestrar. Eles não queriam adestrar um. Ainda tem. Tem ainda? Ah, ainda tem. Tem gente que não quer... O adestrador que faz isso? Que não adestra um... Ou uma raça, ou uma certa idade. Não gosta de uma raça e não adestra de jeito nenhum. Isso. Eu vou falar com você. Não só raça, idade também. É... Eu já vi... Não raça, idade também, mas níveis de dificuldade. Quando começa a ver que o cão é agressivo, já tem adestrador que não pega. Ah, é? Tem, tem adestrador que pega só o cachorro tranquilo. Tá? Já vi adestrador que só pega cachorro filhote. Só vou pegar cachorro desde filhotinho pra me treinar. Ou, já vi adestrador também que gosta de pegar cachorro velho. Então, vou pegar o cachorro mais velho também. Tá? Isso vai de adestrador pra adestrador. Mas, eu gosto, tipo assim, o que aparece é o outro desafio. É gostoso você aprender mais. Esse desafio. É o desafio. Ah, não. Aparecer um cachorro... Não é que o cachorro de, tipo, sete anos, oito anos, vai aprender tudo com o cão filhote e aprende. Porque já tá cheio de mania. Mas, se eu conseguir tornar a vida dele melhor, entendeu? E facilitar para que o dono também tenha uma vida mais fácil também, no sentido de manejo com o animal. Já vi pessoas que estão no limite, gente. Me conta uma coisa, sim. Essa é uma coisa que eu gostaria de entender. Assim como a veterinária aqui, a gente acaba apegando aos cachorrinhos também. Você não existe a possibilidade de você falar assim, não, eu tô adestrando esse cachorro, aprendi a gostar dele. Eu gosto muito dele. E quando termina ali, você tem que dar alta pro bichinho mesmo. Nossa, é... Você sente, dá pra sentir assim a... Não, tem muito, muito adestrador que já tá calejado e acaba não tendo tanto esse apego, né? É, eu tenho essa resistência, por exemplo. Eu tenho, eu tenho. Na veterinária, eu faço de tudo pra não me apegar demais ao cachorro. Porque, se não, eu lembro que uma vez que eu peguei um algodê-retrível que tava com acite, barriga d'água. Sim. E ela ia morrer de qualquer jeito, e morreu. E quando eu tive que sacrificar ela, eu senti muito, falei, nunca mais vou deixar acontecer isso comigo. É, a gente... A gente envolve demais com o bichinho, assim, não dando expectativa de vida pra ele, querendo saber ele, ele... E quando ele vem a óbito, assim, a gente quase morre junto. Aí eu parei, eu realmente, eu me isentei um pouco, falei, eu não vou fazer. Não quero me envolver emocionalmente com o cachorro. Sim, sim. E, agora, no sentido do adestramento, eu vou falar por mim, não falo por outros adestradores. Eu me apego bastante com os animais, eu gosto de ver a evolução deles. Só que eu tento não, não... Tô tentando segurar isso também, não me apegar muito, por quê? Porque eu entendo que eu não posso assumir toda a responsabilidade. E eu tenho essa mania de querer assumir a responsabilidade. Eu tenho que mostrar também para que o doutor, que ele também tenha responsabilidade sobre o animal. Entende? Porque, senão, fica como se ele não tivesse que fazer o treinamento, que ele não tivesse que cumprir suas atividades. E não é assim, eu não posso assumir tudo. O adestrador é uma parte de um todo, né? Então, senão, você vai querer fazer tudo, né? E não é assim que funciona. É, na verdade, tudo que você fizer em benefício da educação, né, do comportamento animal, acho que vai te ajudar muito. E vai ajudar o proprietário também. Eu lembro que eu tenho um sobrinho, que ele tem uma cachorrinha, uma cadelinha, que foi até que saiu daqui da minha empresa. Ele foi para a casa dele, era uma malteza e falou, tio, tô precisando de um agente para dar uma educada na Belinha. Ele contratou esse cara que eu falei com você. Sim. Ele foi lá, ficou com ele lá uns três vezes e falou, ó, o cara não tem muita suididade nem nada, mas a minha cachorrinha melhorou demais. Depois, eu tô tendo, assim, 50% do trabalho que eu tinha com ela não tem mais. Melhorou a vida. Melhorou a vida, o resto da vida. Isso já tem uns, ela devia estar uns dois anos, ela tá com uns 14 hoje. Quer dizer, a facilidade, né, o que melhora em termos de comportamento animal, do animal não morder mais, do animal não sujar. É porque acaba atrapalhando também, às vezes, tem mais de uma pessoa na casa e gera inemizade na casa, porque começa as pessoas não se entenderem. Então, assim, se você melhora, explica às pessoas como a mente do animal funciona, melhora o ambiente, isso influencia não só no, inclusive não funciona só no cachorro. Eu já vi muita gente que a gente conversa sobre o cão, eu explico à pessoa, ah, é assim, é assim, é assim, funciona a cabeça do animal, você tem que fazer tal exercício, tem que cobrar tal coisa do cachorro. O cachorro gosta de coisas limpas, você tem que ser limpo pra ele, mostrar o que você quer. E aquilo ali, eu já vi a pessoa colocar em prática algumas atividades que a gente faz, não só com o cachorro, mas com o filho, por exemplo. E melhorou o convívio com o dia a dia da família. Ficou limpo as coisas, né? Mas é muito importante, eu acho que a gente deveria bater mais nessa tecla, foi bom conversar com você aqui agora, porque na verdade a gente vai falar muito de comportamento animal aqui nesse canal nosso. Eu espero que você abra seu canal também pra você falar sobre isso, né? A gente transferir essa, porque o negócio é cultural mesmo, que você falou. Eu acho que a partir do momento que a pessoa adquirir um animalzinho, ela já tinha que pensar em como educar esse animal direito. Sim, não pensa, só coloca o animal lá e pronto. E pronto, e vai bagunçando a vida dele, e quando o trem piora, ele te chama. É isso mesmo. Então eu já, eu já aqui, já faço diferente. Eu já, realmente, eu indico, faço assim, ó, eu vou te dar uma aulinha aqui de como você vai fazer pra educar esse xixi e tudo, sento ali, dou meia hora, eu bato um papo, explico mais ou menos. Mas eu não sou da área, né? Eu não tenho esse talento que você tem, não tenho esses estudos que você tem, eu acho que a gente precisa estudar, eu não vou conseguir nunca ser um adestrador, porque eu não tenho tempo pra isso, né? Não tem como, assim, lógico que eu dou umas dicas, mas são dicas muito superficiais. Isso é coisa que você precisa entrar mais na intimidade, porque você vai lá na casa, vê que tem um menino lá que não para de implicar o cachorro. Sim, você também faz. Se você não der um jeito de chamar a mãe e falar, ó, tem que educar, isso aqui não pode ser de cheio, tem que um menino é que tá atrapalhando o cachorro. Às vezes você tem que entrar na rotina da família. E eu vejo isso muito acontecer aqui dentro. Tanto que eu chego um cachorro muito, duas crianças muito agitadas aqui, o cachorro também é agitado. Então, cria essa vínculo aí. Eu já vi, inclusive, muito psicólogo e psiquiatra também, indicando pra uma situação onde era necessário... Introduzir um animalzinho? É, falando que era necessário introduzir um animal, só que a casa já tava... Principalmente quando ocorrem perdas, né? Por exemplo, eu vejo famílias que perdeu a mãe, a pessoa perdeu a mãe, ou perdeu o irmão, que foi uma perda muito grave. Sim. O psicólogo vai lá e indica, não, compra um cachorrinho pra ocupar mais o tempo dele. Sim. Isso acontece muito. Só que... É... Se você não dá a sanar as necessidades daquele animal, ele vai... Eu falo que o cachorro é igual uma esponja. Ele vai absorver a energia do ambiente, no sentido que se o ambiente não tá controlado, não tá claro pra ele as coisas... Ele vai absorver que tu enrubou. Ele vai pegar aquela energia daquele ambiente, tá uma bagunça. Então é mais um problema pra você resolver. Já tava conturbado, entendeu? Você tem mais uma responsabilidade agora, é mais um problema pra resolver. Tá? Então tudo que você for fazer, você tem que fazer bem pensado. Porque o cachorro, ele não é só um brinquedo. Ele é uma responsabilidade, uma responsabilidade que você vai ter daqui a 15 anos, mais ou menos, entendeu? Tem raças que podem viver até mais. Até mais, 20 anos. Entendeu? É. Então você tem que pensar nisso, pô. É 15 anos de distúrbio dentro da família porque o bichinho não foi educado. Não foi educado, entendeu? Você não pensou antes que você às vezes ia ter que ou se privar de sair pra algum lugar, ou então ter que colocar ele num hotelzinho, que você ia ter que adestrar o animal, que você ia ter que limitar um espaço pra ele, pra ele não ter que fazer o cocô xixi errado, entendeu? Ia ter que gastar tempo pra poder passear com ele, que tem isso também, entendeu? Então, gera gasto. Você vai ter que gastar tempo e gasto financeiro também. Não, e preocupação. Eu vejo que tem gente que vem deixar o cachorro de hotel comigo aqui e vai pra viagem e não viaja, basicamente. Não viaja. Por quê? Porque... Manda mensagem toda hora. É, mensagem toda hora, foto do cachorro. Você vê que a pessoa tá... Você vê que ela não tá... Ela tá muito apegada ao cachorro e não consegue nem viajar e ter paz. Pra viajar, tem um descanso, sim. Sim. Porque eu tô uma pegada ao cachorro. Então, gente, nós não vamos poder continuar muito mais aqui hoje. Nós temos uma célula aqui. O Bruno, até às vezes, quando faz parte da célula e não vê que isso pra hoje, mas já são 19h20, eu vou depois pedir o Bruno pra vir pra gente falar muito dessa questão, né, de quando começar o adestramento, qual que é a idade que a gente precisa de começar o adestramento, que hora que a gente começa, quando começa e ele vai dar umas dicas aqui pra vocês, né, de quando buscar o adestrador, quando buscar, né, qual seria a idade melhor pra gente poder participar disso. Quer te agradecer, Bruno, que agora já são 7h20, eu vou ter que abrir o portão, o portão ficou fechado ali, e já tem um jeito de querer chegar aí, e quero te agradecer, nós vamos fazer a coisa mais bem estruturada, vai estar mais bem estruturada aqui, vamos ver se semana que vem ou na outra semana a gente senta aqui, e aí já nós vamos conversar mais esse assunto de, nós vamos direcionar esse assunto, eu vou deixar que você possa direcionar e se educar mais as pessoas, tá, pra gente botar isso no ar, o título da coisa vai ser, como, quando devo começar o adestramento. Sim. Vou deixar você falar mais do que eu, você pode programar, se quiser dar uma cidadinha, se acha que ela é igual, e pode, eu vou pedir pra gravar em dois ou três celulares, pra você ter um, pra você abrir um canal pra você, peço o Luciano pra abrir o canal pra você, e nós vamos conversar mais esse assunto, que Deus te abençoe, muito obrigado, tá, a gente vai ficar aqui, deixa eu tirar uma foto aqui, ver se eu consigo tirar uma foto de nós dois, aqui no meu celular mesmo, pra gente botar ali, depois o Luciano coloca isso pra gente, não, mas tem que virar isso aqui, eu não sei virar isso aqui, outra que eu sei, nessa câmera que eu sei, essa aqui eu viro, aí pro relatório que nós vamos fazer, eu não gosto muito de live não, mas a gente vai sair aqui, então, ih, eu tô gravando, o que eu quero é foto, foto, vídeo, foto, uma risadinha não, pronto, vamos, será que depois o Luciano escolhe pra nós, beleza, vai ficar bom, deixa eu parar aqui, ele bota o celular lá pra carregar, eu não tenho muito costume, né?